Instantes são menores que momentos. A memória pode apenas registrar o momento, com suas largas margens de tempo contribuindo para esculpí-lo como um objeto de memória. Mas o instante, a fagulha realmente instantânea do momento, a memória não tem poder para agarrá-lo, porque a fagulha não tem corpo, ou seu corpo é tão fugaz que tende a zero como um ponto na superfície do tempo. A fotografia é uma espécie de escultura que se realiza a partir do negro original, por esgarçamento das trevas, por modelagem dessa matéria fotográfica básica e densa, feita de grãos vivos. Uma face gloriosa se revela na foto. Nasce para o mundo visível através da foto. E é humanamente impossível que alguma experiência de memória direta possa a ela ser referida. Podemos nos lembrar do que havia em volta, da posição de todos os atores, de cada detalhe da paisagem, de cada atitude assumida antes, durante e depois, e de tudo o que foi dito e ouvido. Mas não há como ter na consciência a experiência clara e discernida do instante exato em que a face gloriosa foi capturada. E que tipo de glória foi convocada dentro de nós que nos tornou aptos a vibrar na mesma frequência que o nosso objeto, criando assim um instante em que o botão foi pressionado. E aí Obrigado.